Pois é Alberto, esse arrombamento aconteceu assim que nós colocamos essa matéria aqui que você apresentou imediatamente a polícia civil e a polícia militar se mobilizaram e deram uma resposta mas antes para que você possa entender o que nós estamos falando o proprietário gravou este vídeo que vocês vão acompanhar agora ele mostrando o que os bandidos fizeram dentro do seu estabelecimento ele chegou também a mostrar essas imagens por onde os caras terem entrado agora você vai ver só um pouquinho ele falando do que os bandidos levaram acompanhe ele contando o que levaram é isso aí senhor, a gente acorda cedo para vir trabalhar e me deparei com a situação lamentável levaram uma TV de 32 polegadas, levaram uma caixa de som, levaram DVD levaram uns pertence pequenos que tinham uma bolsa e levaram uma caixa de cerveja também fizeram a festa né, infelizmente é assim que a gente tem que conviver com essas coisas né, infelizmente Pois é Alberto, aí já vem a boa notícia, como eu falei minutos atrás assim que a matéria circulou no programa que também é apresentado por você pela manhã e também agora meio dia, a resposta foi dada para o proprietário desse bar que você está vendo aqui atrás da gente e ele gravou um vídeo, mandou também para a nossa edição que vocês vão ver agora o agradecimento dele, ele agradecendo as duas polícias e viabilitar e agradecendo aqui a você e a todo o sistema de comunicação por ter já recuperado alguns dos objetos acompanhe agora o vídeo A polícia foi atrás e conseguiu recuperar alguns itens, porém ainda está faltando outros itens né e se as pessoas foram presas, detidas, elas têm que dar conta das coisas não foi comida, porque aí não teria jeito né, levaram outros itens aqui ainda está faltando DVD, calculadora, dominó, uns itens pessoais aqui, uns bonés uma mochila com alguns itens pessoais também, entendeu e antes de moeda que levaram, a moeda vai ficar para lá, porque a moeda não tem jeito levaram uma faquinha de milho, então são itens pequenos, mas se as pessoas foram detidas elas têm que dar conta de tudo, porque elas não comerem esses itens então de toda forma estou aqui agradecendo a polícia militar, a polícia civil que é parte do problema né, sabe quem são as pessoas, estou indo atrás do resto das coisas e quero agradecer também primeiramente a Deus, sempre, sempre e agradecer vocês da mídia, da imprensa que me ajudaram, que divulgaram e colaboraram comigo dessa forma Bem, não foi ninguém preso, só as coisas foram recuperadas mas as pessoas que entraram aqui e fizeram todo aquele procedimento de arrombamento e furto já foram identificados Alberto Alberto